Esse vídeo é muito sério e eu peço para que você assista até o final, porque é uma injustiça muito grande que está sendo feita, mas algo que a gente pode evitar. Se nós nos unirmos, eu tenho certeza que a gente consegue evitar um prejuízo maior ainda. São várias as pessoas que se tornaram alvos principais dessa ditadura do Brasil, do Alexandre de Moraes. Umas tiveram que fugir para outros países, outras ficaram aqui para enfrentar e essas que ficaram sofrem terríveis consequências. Tem um cidadão que eu tenho certeza que foi um dos mais injustiçados, mais perseguidos. Foi torturado pelo Alexandre de Moraes, Felipe Martins. Felipe Martins, um assessor muito próximo do Bolsonaro, um jovem que tem como objetivo um país livre, uma democracia pungente, resgatar a sanidade brasileira. Ele foi preso, sem denúncia, e ficou preso durante seis meses com uma fraude, com uma prova fraudada, que mesmo depois de ter sido provado que ele não tentou fugir do Brasil, eu tenho certeza que você acompanhou o que aconteceu. Ele em momento nenhum tentou fugir do Brasil, sempre esteve aqui dentro, mesmo assim forjaram provas para prender ele durante seis meses sem denúncia. Essa é a parte que mais assusta. Moraes mantém Felipe Martins preso há seis meses sem denúncia em processo ilegal. Imagine você ficar preso durante seis meses por uma prova ilegal sem que sequer uma denúncia fosse apresentada. Essa é a situação do Felipe Martins. Depois que o Alexandre de Moraes revogou, decidiu libertar ele, não libertar, né? Porque ele está com tornozeleira, não pode sair de sua casa, sem renda, a sua vida foi destruída, completamente destruída. Recentemente, o Sebastião publicou isso aqui, esse vídeo, onde ele mostra a situação deplorável que o Alexandre de Moraes deixou o Felipe Martins. Felipe Martins tem que ficar aqui do lado, sem falar um pio, sem falar nada, porque ele está proibido de usar a rede social. Alexandre de Moraes proibiu ele de dar entrevistas, ele está sem renda, e toda segunda-feira ele tem que ir assinar um documento no fórum, esse fórum que está até aqui atrás, ó, de ponta grossa, toda segunda-feira ele tem que ir lá como se ele fosse um criminoso. Um cara que não cometeu crime nenhum. O que acontece? Acontece que ele foi convidado pra ir na Câmara pra falar sobre a prisão dele. Comissão da Câmara aprovou o requerimento e vai ouvir o ex-assessor Felipe Martins sobre sua prisão ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. O problema, e aí vem a questão, nós precisamos ouvir o que o Felipe Martins tem pra falar, porque ele foi censurado pelo Alexandre de Moraes, só que a Comissão de Relações Exteriores chamou ele e ele vai comparecer. O problema é que tudo isso envolve custos. Passagem de avião, estadia, advogados, Felipe Martins está sem poder trabalhar, essa é a parte que mais dói, ele está sem poder trabalhar, a vida dele foi destruída. E eu conversei recentemente com o Sebastião Coelho, o advogado dele, o desembargador, aquele que todos, tenho certeza que todo mundo conhece, esse corajoso homem de 70 anos aqui, que está ajudando o Felipe sem pedir nada em troca. Porém, tem um grupo de advogados que estão trabalhando e tudo isso envolve custos. Então eu vim aqui pedir pra você, vamos ajudar o Felipe Martins. Ele está sem renda, com a vida destruída, ele é alvo número um do Alexandre de Moraes e ele precisa ir pra Brasília pra contar dentro da Câmara o que aconteceu e a tortura que foi feita contra ele. Denúncias a respeito disso já estão em vários lugares do mundo, só que eu preciso, a gente precisa, Sebastião está pedindo isso. E eles vieram falar comigo pedindo pra ajudar o Felipe Martins. E a gente tem que parar de abandonar aquelas pessoas que vão caindo ao longo do caminho dessa batalha. Nós só temos chances de vencer se nós não abandonarmos aqueles que caíram, aqueles que precisam de nós, que precisam de alguém pra estender a mão. Eu já fiz a minha doação e eu vou pedir pra vocês, doe o que você puder pra esse Pix. Esse é o Pix do Sebastião Coelho. Se você digitar esse Pix no seu banco, vai aparecer o nome lá, Sebastião Coelho. É o advogado, Sebastião Coelho. Lembrando, é esse senhor que tá aqui do lado ajudando o Felipe Martins. 782-827-728-87. Faça o print dessa tela nesse momento e me ajude. Vamos ajudar o Felipe Martins, gente. A sacanagem que foi feita com ele é indescritível e inenarrável. Ele é um cara decente, honesto. Só que é um país decente. Ele é um dos ovos número um do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes quer destruir as pessoas de todas as formas, inclusive financeiramente, como ele tentou fazer com o Bolsonaro. E o Brasil todo se imobilizou pra ajudar o Bolsonaro. Agora o alvo é o Felipe Martins. Eu dei a minha contribuição. O que eu podia contribuir, eu contribuí. Vamos fazer isso. Faça o print dessa tela. Doe o que você puder doar. Mas a gente precisa poder custear a vida dele à Brasília, a estadia dele. E dar um pouco de dignidade a uma pessoa que está sendo o alvo de uma ditadura que é a que nós estamos lutando contra. Esse é o vídeo. Só cinco minutos pedindo pra você. Faça uma doação pra esse Pix agora. Sebastião Coelho. Doe o que você puder e vamos ajudar o Felipe Martins. Que Deus abençoe sua vida. Não vamos abandonar aqueles que caírem ao longo do caminho nessas batalhas. Só assim a gente tem chance de vitória. Um abraço.